Boletim TV Universo Olá, está no ar a segunda edição do Boletim TV Universo. O município de Niterói vai começar a vacinar com a terceira dose os 1.200 idosos mantidos em instituições de longa permanência da cidade a partir desta sexta-feira, dia 27. A cidade será a primeira a oferecer dose de reforço para esse público. A imunização será realizada por equipes da Secretaria Municipal de Saúde que irão até os locais. Até o momento, Niterói já vacinou 399.765 pessoas com a primeira dose, o que significa 97,5% da população acima de 18 anos e 77% da população geral. Mais de 232.600 niteroenses possuem um esquema vacinal completo com as duas doses ou a vacinação em dose única, que representa 56% da população acima de 18 anos e 45% da população geral. O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que o município mais uma vez se coloca na vanguarda com o esforço para vacinar toda a população. E na próxima semana, a partir da segunda-feira, dia 30, mais dois polos sanitários em São Gonçalo também irão ofertar a vacina contra a Covid-19. Os novos locais serão o polo sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa, e Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina. A Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo já fez a retirada de 19.560 doses da vacina da Coronavac e outras 13.260 doses da Pfizer da Coordenação Geral de Armazenamento. O imunizante da Pfizer servirá para dar continuidade à vacinação dos adolescentes com mais de 14 anos. Agora, vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade neste sábado? Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 25 graus e à mínima de 21. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 26 e à mínima de 20. Itaboraí tem previsão máxima de 25 graus e à mínima de 19. Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 27 graus e à mínima de 17 graus. O Boletim TV Universo 2ª edição fica por aqui. Siga nossas redes sociais pelo arroba TV Universo 32 e fique por dentro da nossa programação. Um excelente final de semana. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri